Olá meu querido paróquiano virtual, creio na vida eterna, você sabe o que é a vida eterna, o que é o céu. Você já parou para pensar que esse é o nosso destino final e a gente pouco fala sobre isso, a gente talvez não entenda muito bem o que é o céu, temos concepções erradas sobre o céu e a nossa aula de catecismo de hoje vai ser sobre isso. Se você chegou aqui agora, eu queria lhe convidar a se inscrever no nosso canal, nós temos um curso de catecismo completo, hoje é a 24ª aula que nós fazemos toda segunda-feira, ok? Então vamos lá, nós estamos terminando, então nas outras aulas nós falamos sobre cada artigo do credo, para quem não lembra são 12 artigos no credo e hoje nós vamos falar sobre o 12º artigo do credo, creio na vida eterna. Então para falar da vida eterna, primeiro a gente tem que saber o que significa isso, né? Como vocês sabem, eu uso vários catecismos, tanto o catecismo da igreja católica, que é o mais atual, esse aqui, ou também o catecismo de São Pio X, ou o catecismo romano, para que a gente saiba que podemos ter várias fontes, tá? Então, esse 12º artigo do credo nos ensina que depois desta vida existe uma outra vida, ou eternamente na felicidade, que nós chamamos de bem-aventurança, para os eleitos no paraíso. Quem são os eleitos? São aqueles que morrem na graça de Deus, tendo recebido o batismo, tendo fé em Cristo, na amizade com Deus. E também haverá uma vida eterna, infeliz para os condenados, naquele lugar que nós chamamos de inferno, ok? Então, o que é esta felicidade? O que é que consiste? Eu acho interessante falar da felicidade do paraíso, porque no mundo atual, pela falta dessa visão da transcendência, da eternidade, do sagrado, as pessoas pintam o paraíso um pouco, quase como um spa, né? Então, aquelas imagens, assim, de novelas, de filmes, todo mundo vestido de roupa branca, passeando num bosque, gente, não dá, né? Então, não, isso não é o paraíso, né? Então, o paraíso não é o spa, não é um lugar, assim, tranquilo, né? Com as borboletas, os passarinhos, né? Isso aí pode ser um passeio de final de semana que você faz num parque, certo? Nada neste mundo, nada que possa entrar na nossa imaginação, nada que possa estar na nossa cabeça, minimamente se parece com o paraíso. Não é possível, vou explicar para ficar bem claro, não é possível ao ser humano imaginar o paraíso. Por que não é possível ao ser humano imaginar o paraíso? Porque ele é infinitamente maior do que qualquer bem que nós possamos conceber. Por quê? O paraíso é estar com Deus, é ver a Deus face a face. E Deus é o sumo bem, e Deus é a fonte de todo o bem. Então, qualquer bem que você possa imaginar, a fonte é Deus. O amor, a paz, a alegria, a felicidade. Deus é a fonte de tudo isso. Então, nós vamos para a fonte. Digamos que as coisas bonitas, as coisas belas, as coisas que nos trazem paz, a alegria neste mundo, são uma centelha ínfima, quase nada, comparado com a fonte. O que é uma gota d'água comparada com o oceano? Sendo que aqui nós estamos falando de algo muito maior, porque é o infinito, né? Deus que é infinito, não tem fim. A felicidade sem fim, a alegria sem fim, a paz sem fim, o amor sem fim. Certo? Então, não tem como nós compreendermos a felicidade do paraíso aqui nesta Terra. Ficou claro, então, que tiram da nossa cabeça essas imagens de novela da Globo, né? Pessoal vestido de branco, ou então aquelas coisas meio espíritas, né? Então, toma cuidado com essas imagens espíritas, que, na verdade, polvoam ou poluem o imaginário de muitos. Isso não condiz com a realidade do paraíso. O paraíso, o céu, a vida eterna, é infinitamente maior e melhor do que qualquer coisa que nós possamos imaginar nesta vida. Porque a felicidade do paraíso é ver, amar e possuir a Deus para sempre. Então, anota aí no seu caderninho da catequese. O que é a felicidade do paraíso? Ver, amar e possuir Deus para sempre. Ou seja, olha só que promessa que está lá na Bíblia. Os apóstolos falam sobre isso. A igreja nos ensina isso, que nós veremos a Deus. Nós não podemos entender o que é a felicidade de ver a Deus, de contemplar a Deus. Então, nós veremos a Deus. Diz a palavra de Deus, ou veremos face a face. Então, é algo que supera todo entendimento, todo entendimento. Nós vamos ver, nós vamos amar a Deus para sempre. Nós vivemos nesta vida, acredito que você é um testemunho disso, nós vivemos nesta vida na luta para amarmos a Deus. Então, existem tantas tentações, existem tantas lutas interiores, onde nós não conseguimos amar a Deus como nós queríamos. Por quê? Porque somos pecadores, porque ainda estamos nesta vida, porque não o vemos. Porque a sua presença para nós, ela não é tão clara, justamente por causa do nosso pecado, porque nós decaímos, né? Depois do pecado de Adão e Eva. Então, nós não temos esta felicidade de não pecar, ou de sermos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Não temos essa grande felicidade, temos o coração completamente puro, de não passar na nossa cabeça nada de pecaminoso, nenhum desejo pecaminoso, e de amar a Deus de modo absoluto. Infelizmente, não, não. Então, nós podemos alcançar graus muito elevados de amor, graus, inclusive, heróicos de amor. Então, os grandes santos da igreja são testemunhos para nós, nesta vida, do que será um pouco uma prova, um pequeno prova, daquilo que será o céu. Porque eles alcançaram um amor tão profundo a Deus aqui. Foram capazes de dar a vida, foram capazes de viver de amor. Então, você vê os grandes santos, e você pode pensar um santo que você conhece, que você ama, um santo Agostinho, um São Francisco de Assis, um santo Curadares, um São João Bosco, qualquer santo, pessoas profundamente apaixonadas por Deus. Porém, não sem defeitos. Então, se você ver os relatos da vida dos santos, você vai ver feitos heróicos, feitos maravilhosos, mas não sem defeitos, não sem imperfeições, não sem lutas. Então, havia uma luta que eles travavam, que eles travam, que nós devemos travar, que todos nós somos chamados a ser santos, com a penitência. Então, eu sinto vontade de pecar, eu faço penitência, eu mortifico esta vontade para não pecar. e talvez você vive esta luta de modo maior ou de modo menor em uma área ou outra. Bom, esta luta vai cessar. Então, no céu não haverá esta luta, porque nós amaremos a Deus sem empecilho, não haverá concupiscência, não haverá tentação, nós amaremos a Deus de forma absoluta. Toda a nossa essência, todo o nosso ser vai amar o nosso Senhor. E o possuíremos para sempre, estará sempre conosco, estaremos sempre com Ele, sem interrupção. não dá para nós, como eu falei, imaginarmos essa felicidade aqui nesta terra. O contrário, vamos lá, se a felicidade do céu é possuir, ver, amar a Deus para sempre, eternamente, infinitamente, e quem não for para o céu, os condenados, qual é o castigo dos condenados? Qual é a infelicidade deles? É o contrário, serem privados, eternamente, da visão de Deus, de todo o bem. Se aqui neste mundo estão misturados, no nosso coração e no mundo, o bem e o mal, o trigo e o joio, haverá, no final dos tempos, a separação do trigo e o joio, e na nossa morte também. Então, os condenados ficarão só com o mal, ou seja, a tristeza, a dor, a angústia, a privação de todo o bem, será cortada a fonte, o consolo, o alívio, eternamente. Então, não haverá mais a possibilidade de encontro com Deus. não haverá mais a possibilidade de algum prazer, de alguma satisfação, de algum consolo, de algum alívio. Será no eterno sofrimento da privação do sumo bem. E, às vezes, nossa cabeça fica um pouco confusa, porque a gente pensa, mas tadinhos, né? E se eles se arrependessem, será que Deus não os perdoaria? Qual é a resposta? Sim. Olha só que interessante. Deus os perdoaria se eles se arrependessem. O problema é que não existe possibilidade de arrependimento na vida eterna. Vou explicar, tentar explicar de uma forma bem simples. Nós estamos aqui no tempo, certo? Eu e você estamos no tempo. Desde que eu comecei esta aula, já se passaram alguns minutos. Mais precisamente, 11 minutos. Certo? Então, esses 11 minutos que se passaram não voltam mais. Porém, ainda falta muito tempo para frente, até o final da nossa vida. Nós estamos vivendo uns minutos, segundos, tá? Isso se chama tempo, né? Ele não pode parar. Ele está sempre correndo, né? Sempre correndo, sempre correndo. Bom, o que é a eternidade? É sair do tempo. Ou seja, não existe mais um vai acontecer ou já vai acontecer uma passagem. Não. A eternidade saiu do tempo, não tem mais a passagem. Então, por isso que quem está no céu não peca mais, não se arrepende mais de estar com Deus, né? Não volta atrás porque não existe mais o tempo. E no inferno também não existe mais o tempo. Então, eu fico cristalizado naquele estado em que eu me encontrava quando morri, né? Quando eu vou morrer. Entendeu? Não? Está difícil, né? Mas, por que está difícil? Porque a gente não consegue imaginar, se imaginar fora do tempo. mas se você tentar fazer um esforço, né? E pensar, bom, não existe a passagem do tempo. Será eternamente como naquele mesmo instante, né? Então, é... dá pra gente entender um pouco que não haverá arrependimento porque não existe mais volta atrás, né? Não existe mais um futuro, né? Será como se fosse um eternamente presente. como se nós estivéssemos eternamente no agora. E esse eternamente agora feliz com Deus é o paraíso. E o eternamente agora infeliz sem Deus é o inferno. Certo? Então, a pergunta que muitas pessoas fazem é... Será que... Por que que Deus não perdoa? Não existe perdão? Não existe possibilidade? Se por acaso se o demônio se arrependesse, né? E se os anjos decaídos se arrependessem? Se os condenados se arrependessem? Não, eles não se arrependem. O que acontece na verdade é que quem está condenado não só não ama a Deus, não existe nenhum resquício de amor a Deus, existe ódio contra Deus e contra os eleitos, quem está no céu. Então, no inferno só existe ódio e revolta, tristeza e angústia. Não existe paz, nem alívio, nem amor. Certo? Bom, nós não vamos para lá. Em nome de Jesus, né? Os bens do paraíso e os males do inferno, por enquanto, eles são apenas para as almas. O que? O que acontece? O que é? Eu falei na aula passada, o que é a morte? A morte é a separação da alma do corpo. Então, a alma, ela vai receber logo após a morte o que nós chamamos de juízo particular. Anote aí, essa é a nossa doutrina cristã. Nos ensina que após a morte haverá um juízo particular. Eu já falei em aulas passadas sobre o juízo universal. Então, quando será o juízo universal? No fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, quando Jesus voltar, haverá um juízo universal. Vai incluir os vivos e os mortos. Os mortos serão publicamente, as almas serão publicamente premiadas ou condenadas no fim dos tempos. Entendido? Então, vamos lá. Porém, logo após a morte, vem o juízo. E a alma da pessoa, a nossa alma, ela vai ou para o céu ou para o inferno. Ô padre, mas, e aí, onde é que entra o purgatório, né? Coisa muito importante a gente entender, e depois eu posso falar mais para vocês sobre o purgatório, que eu acho um tema muito interessante, muito bonito. Purgatório, que está na Bíblia, tá? Não existe a palavra purgatório, mas existe o conceito de purgatório na palavra de Deus. Depois, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários. Eu faço uma aula extra só sobre o purgatório. Coloquem aqui nos comentários, tá? Então, vamos lá. O purgatório, ele é a antessala do céu. Certo? Por quê? Porque Deus é a pureza infinita, Deus é a bondade infinita, o amor infinito. Não pode estar na presença de Deus quem ainda tem resquícios de imperfeição ou de pecados leves, de falta de amor. Então, eu tenho no meu coração, na minha alma, manchas feridas de pecado, ou de imperfeição, ou de falta de amor. Não tem como eu ver a Deus dessa forma. então, eu preciso de uma purificação. Passar pelo fogo, como fala São Paulo, lá nas cartas, ele fala claramente, passar pelo fogo. Só vai ver a Deus depois que passar pelo fogo. Ou Jesus, que fala, lá em Mateus capítulo 5, irá para a prisão e de lá não sairá até que pague o último centavo, ou seja, haverá um pagamento antes de receber a plena posse dos bens eternos. Porém, para o purgatório vão as almas salvas, não vão as condenadas. Então, um erro que muita gente, algumas pessoas, tem de compreensão do purgatório, primeiro, que o purgatório é a invenção da igreja, não é o purgatório, está na Bíblia, só não tem esse nome, mas o conceito está lá. E segundo, está na tradição da igreja de sempre, sempre a igreja acreditou nisso. E segundo, é que o purgatório é uma segunda chance, tem gente que vem me bater lá, protestantes que chegam no nosso canal ou no Instagram, ah, vocês católicos, que história é essa de segunda chance? Então, assim, é bom, eu peco, 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 depois que eu não morrer vou ter uma segunda chance. Não, não tem segunda chance, tá? Logo após a morte, existe o juízo e a pessoa é condenada ou salva, não tem segunda chance. Porém, se ela for salva e não estiver completamente pura, ela deverá ser purificada, entendeu? no purgatório. Vou dar um exemplo aqui da nossa vida. Esse costume existe em muitos lugares do mundo, na Europa, acho que no Brasil, em muitos lugares, em muitas regiões, um costume que, quando a gente recebe visita na nossa casa, aqui em casa não tem esse costume, mas já vi lugares, já morei em lugares que tem esse costume. Quando você recebe visita na sua casa, a visita vem a pé, né, ela vem de longe, vem da rua, e lugares que chove, né, que tem terra, tem barro, etc. Então, a pessoa chega e tira o sapato e deixa na entrada. Na Europa, por exemplo, é assim, né, na Áustria, onde minha família mora, a gente não entra em casa com o sapato. Então, tem um local próprio para colocar o sapato na porta. Ninguém entra de sapato. Por quê? Porque o sapato está contaminado com as coisas lá de fora, com a poeira, vai que você pisou em cocô, sei lá, tem coisas imundas lá fora, na rua, e que você não vai levar para dentro da sua casa, né, lá para dentro, para onde você come, para onde você dorme. Então, deixa o sapato ali na porta, tem umas pantufas, ou então você entra de meia ou de chinelo, mas você não entra com o sapato que você estava na rua, certo? Esse é o conceito. Então, o que é o purgatório? Você chegou da rua, aqui do mundo, da sua vida, está limpo, está arrumadinho, está cheirosinho, né, botou lá o barla, o novo, né, botou lá o, está penteado, está direitinho, né, ou seja, confessou, como um gol, recebeu a extremação, talvez, mas ainda existe sujeirinha na sola do sapato, e você não vai sujar a casa de Deus, né, então Deus não vai permitir. Então, isso é uma parábola que eu estou criando, tá, que eu estou inventando, só para você entender melhor. Então, o purgatório é essa fase de você tirar o sapato, ou seja, de você tirar essa poeirinha, essa imperfeição que você tem, para você entrar no céu completamente limpo. Então, não é uma segunda chance, não, não é uma segunda chance, quem está no purgatório está salvo, está apenas se limpando para entrar no céu. Quem morre em pecado mortal vai diretamente para o inferno, não passa pelo purgatório. Então, quem não crê em Jesus, quem blasfema, quem vive em pecado grave, quem não se arrepende, não tem chance de ir para o purgatório, vai para o inferno diretamente. Outro erro, tá, que a gente recebe críticas dos protestantes, né, também. Então, qual seria o erro? Você já ouviu alguém falar assim, não, não existe essa história, Maria está dormindo, né, Nossa Senhora não está no céu, Maria, Mãe de Jesus não está no céu, ela está dormindo, e quando a gente morre, a gente vai dormindo, o cemitério é um dormitório, só na cabeça de protestante, né, porque na Bíblia não é assim. E eu posso provar, e eu vou provar para você aqui, né, então, protestante diz, não, porque vocês não seguem a Bíblia, e eu vivo dizendo, gente, tá, de nossos irmãos separados, né, quem segue verdadeiramente a Bíblia, somos nós católicos, porque nós não só seguimos o que tem aqui, como nós temos a interpretação correta do que está aqui. Então, veja bem, ué, quer dizer que está dormindo, e por que que Jesus falou, Jesus falou a parábola, do rico e do Lázaro, aonde Lázaro, assim que morreu, foi direto para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. Ué, ah, mas era uma parábola, ah é, e na cruz, Jesus disse para o bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, ué, Jesus podia ter, então você vai dormir, tá, descanse, vai dormir assim uns dois mil anos, sei lá, quando eu voltar, eu te acordo, e você vai para o paraíso comigo, foi isso que Jesus disse? Não, hoje estarás comigo no paraíso. Então, como é que está o negócio, tu está dormindo, hein, o protestante? Mas, vamos lá, tem mais, vou ler aqui para vocês, uma palavra de São Paulo, segundo Coríntios, tá, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 8, de São Paulo, estamos, repito, cheios de confiança, preferindo, ausentar-nos deste corpo, para ir habitar junto do Senhor, olha o que São Paulo diz, preferimos, ausentar-nos deste corpo, para irmos habitar com o Senhor, ou seja, a nossa alma que vai para o céu, mas vamos lá, não é só essa, tem outra, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte, vou ler a partir do 22, mas, Filipenses 1, 22, mas, se eu viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir, sinto-me pressionado dos dois lados, por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor, ou seja, São Paulo diz que preferia se desprender do corpo, para estar com Cristo no céu, o que seria imensamente melhor, mas, de outra parte, continuar a viver, que ele estava desejando, é ir para o céu, morrer, mas, por outra parte, é, continuar a viver, é mais necessário, por causa de vós, então havia quase uma crise interior, ele queria tanto ir para o céu, que ele nem se importava, em morrer por Jesus, nem ser martirizado, mas ele sabia que ele, por outra parte, ele era, de outro lado, ele era útil para o povo, como apóstolo, e, só mais uma passagem, para a gente, já citei, acho que já é a quinta, que eu estou citando até agora, então, como é, segue a Bíblia, Hebreus 9, versículo 27, como está determinado, que os homens morram, uma só vez, e logo em seguida, vem o juízo, nossa, fala claramente, aqui na carta aos Hebreus, do juízo particular, logo em seguida, após a morte, vem o juízo, podemos pensar, no livro do Apocalipse, São João, que viu as almas lá, enfim, a palavra de Deus, é muito clara, a respeito do juízo, certo, mas, vamos lá, agora, esses males, do inferno, e, os bens, do paraíso, são somente, para as almas, bom, são para as almas, agora, por enquanto, certo, mas, haverá, o juízo final, como eu falei para vocês, em aulas passadas, então, o que é que vai acontecer, no juízo final, no juízo final, Deus virá, e assiste a essa aula, porque está muito boa, está aqui na nossa playlist, das aulas de Catecismo, no juízo final, Deus virá, Jesus virá, para julgar os vivos e os mortos, então, haverá a ressurreição, de todos, e ele vai separar, as ovelhas, ou seja, os bons, e colocará a sua direita, e os maus, colocará a sua esquerda, certo, e ali, será, manifestada, a glória de Deus, no prêmio dos bons, né, a recompensa dos bons, que verão, serem premiados, por todo o seu esforço, sua vontade, o seu amor a Jesus, e, a humilhação dos maus, principalmente, aqueles que perseguiram, que caluniaram os cristãos, vão ver que eles estavam errados, olha que interessante, né, então, todas essas calúnias, que dizem contra nós, essas perseguições, que fazem contra nós, as pessoas, que dizem, Maria é mulher qualquer, Jesus não é Deus, e todas as baboseiras, que dizem por aí, eles vão ficar, estarrecidos, no juízo final, vão ser, a verdade será revelada, diante de toda a humanidade, e, a verdade, da glória de Deus, nos santos, e, da justiça de Deus, nos condenados, então, na, ressurreição, é, os bens do paraíso, a felicidade do paraíso, será, completa, e definitiva, no homem ressuscitado, ou seja, nós receberemos, né, a visão beatífica, e todos os bens do paraíso, os bens infinitos do céu, não somente, com a nossa alma, mas também, com o nosso corpo, glorificado, com todas aquelas propriedades, que eu falei, na aula passada, a mesma coisa, os condenados ao inferno, também, sofrerão, todos os castigos, na sua alma, já estão, mas também, no seu corpo, então, ressuscitarão, para a condenação, enquanto que os justos, ressuscitarão, para a salvação eterna, uma, é, um fato, né, uma doutrina, da, da nossa fé, que talvez, nem todos entendam, e nesse tempo, de politicamente correto, né, de coisas assim, democráticas, as pessoas, têm uma certa compreensão errada, eu vou explicar para você, agora, que o céu, e o paraíso, é democrático, né, ou seja, todo mundo recebe, o prêmio por igual, né, todo mundo sentado, é, vendo, a Deus, na mesma fila, né, não, isso não é verdade, então, o prêmio do céu, estar no céu, é, para todos os salvos, sim, mas, a alegria, o gozo, a, a participação, na glória divina, é diferente, de acordo com os meus méritos, mas, isso é bem óbvio, você acha que você vai ter o mesmo merecimento, de estar ao lado de São Francisco de Assis, ou de Nossa Senhora, então, não, né, então, quem tem mais merecimento, quem teve mais mérito, quem foi mais santo, tem a capacidade maior, de receber a glória de Deus, e quem teve menos, receberá menos, uma comparação, que a gente pode usar, para você entender melhor, é de uma vasilha com água, então, o nosso coração, nossa alma, ela vai se dilatar, nesta terra, no amor, quanto mais eu amar, significa que o meu coração, vai ficar, mais capaz, de receber, o amor de Deus, receber a glória de Deus, tem pessoas que amam, mas, não amam tanto, digamos que, que, a capacidade de receber, a glória de Deus dela, é de um copo, tem outras pessoas, que tem a capacidade de um balde, outros de uma piscina, outros de um rio, entende, porque a pessoa, foi tão generosa, foi tão generosa, amou tanto a Deus, que ela vai poder receber, da glória, de Deus, mas, todos receberão, o prêmio, de vir a Deus, é, de acordo, com o nosso mérito, nós teremos, mais, ou menos, da glória, de Deus no paraíso, a mesma coisa, vale para os condenados, os castigos, serão maiores, de acordo, com a maldade, de acordo, com, é, o, a quantidade, a profundidade, do, da falta de amor, daquela pessoa, né, então, para cada pecado, haverá um castigo, então, imagina que, sei lá, um fascínora, né, um ditador, um responsável, pela morte de milhões de pessoas, recebe um castigo diferente, de, alguém que não foi assim, mas, que também, foi condenado, por, outros tipos de pecado, né, então, para cada, é, pessoa, que merece, receberá mais, da glória de Deus, no bem, e para cada pessoa, que é condenada, também, haverá graus, distintos, de castigo, deu para entender? Por isso, nós, nos esforçamos nesta terra, não só para sermos salvos, mas, para amarmos a Deus, o máximo, que nós pudermos, queremos nos esforçar, para, é, amar Jesus, aqui, da melhor forma possível, tem pessoas que, às vezes, se preocupam, em não pecar mortalmente, mas, não se preocupam, em pecar venialmente, em não pecar venialmente, né, então, às vezes, a pessoa, é, faz uma pergunta, assim, para mim, eu fico, muito, é, indignado, com esse tipo de pergunta, né, o padre, é porque eu vou fazer tal ação, a pessoa diz qual é a ação lá, e, eu vou fazer, ela já decidiu fazer, eu quero saber se é pecado mortal, e, eu digo, não, talvez não, né, então, a pessoa diz, ela gosta lá, e eu falo, que não, não é pecado mortal, ah, ainda bem, então, eu vou fazer, quer dizer, a pessoa não está nem aí, porque é pecado, ela só quer saber se ela não vai para o inferno, gente, isso é falta de amor, né, isso é falta de amor, quer dizer, a pessoa decide pecar, é, ela só, só tem medo do inferno, mas ela não tem medo de não amar a Deus, é, é triste, então, é claro que, almas muito generosas, pessoas que se preocuparam, não ficaram se preocupando se o pecado era grave ou não, mas simplesmente de não pecar, e que deram o máximo das suas vidas a Deus, em todos os estados de vida, em todas as idades, em todas as profissões, estas pessoas receberam mais da glória de Deus, do que essas que, infelizmente, se preocuparam apenas em não ir para o inferno, né, bom, para terminar nossa aula de hoje, no final do credo, a gente diz amém, né, então, creio, é, na vida eterna, amém, amém, o que significa amém, a gente usa essa palavra tantas vezes, né, amém significa, assim seja, ou assim é, tenho, ou seja, tenho, por absolutamente verdadeiro, tudo o que está contido nesses doze artigos, e creio nessas verdades com maior firmeza do que se as visse com os meus próprios olhos, então, pergunto para você, você crê nessas verdades do credo firmemente, tem como absoluta certeza, se sim, diga amém, escreve amém aqui nos comentários também, Deus te abençoe, até a próxima aula, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima, Mãe Maria Santíssima, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto